O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, realizou na escola Carlos Drummond de Andrade, em Rolim de Moura, a entrega de cadeiras de rodas comum e motorizada, cadeiras de banho, bengalas, muletas e andadores para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, da Zona da Mata. São várias pessoas sendo contempladas aqui, com esses 200 equipamentos, pessoas que ou não tinham os equipamentos ou eles estavam já danificados. Agora não recebendo equipamentos novos, adquiridos do governo do Estado através da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia. E a gente viu aqui a alegria das pessoas de poderem ter as suas vidas facilitadas depois de 15 anos, é o caso do senhor Elias, que aguardava esse equipamento tão importante para que ele possa viver tranquilamente, viver com mais dignidade, contemplar pessoas que de fato estão necessitando. Então isso alegra o meu coração, tenho certeza que alegra também a toda a população. A aquisição dos aparelhos foi pelo Fundo de Ações Estratégica e Compensação da CESAL e teve o investimento de R$ 89.605,50. O secretário da Saúde, Fernando Máximo, ressalta que os aparelhos de locomoção são novos para as pessoas com deficiência física e para aqueles que tenham necessidade de um meio auxiliar para se locomover. São 8 mil equipamentos de locomoção já distribuídos, mil só aqui na região da Zona da Mata, e nós vamos continuar com essa ação. Esse projeto não para, a gente continua distribuindo em outras regiões do estado e obviamente, muito em breve, retornaremos a Rolim de Moura para entregar mais equipamentos de locomoção. Foram entregues 200 cadeiras de rodas. O senhor João Elias, de 61 anos, morador do município de Rolim de Moura, ficou esperando por essa oportunidade durante 15 anos. Estou devolvendo minhas pernas para eu poder andar de novo. Faz 15 anos que eu estou na cadeira, mas desde 5 anos que eu tenho parálise infantil. Mas sempre andei de moleta, aí de uns tempos para cá, começou a atingir mais, atacar e aí fui para a cadeira de roda. E desde então o senhor não teve condições de comprar uma cadeira de roda que desse para o senhor um pouco mais de conforto, um pouco mais de estabilidade? Não, não, nunca tive. Para mim andar em casa, para não ficar rodeando, eu tive que adaptar essa aqui. Para mim poder, porque eu tenho força em uma mão, só que não dá porque as duas mãos não funcionam. Os municípios contemplados foram Alto Alegre, Alta Floresta, Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Parecis, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Rolim de Moura. Essa parceria vem se fortalecendo e quem ganha com isso é a população. Temos uma Câmara parceira e temos um governador parceiro. E ainda trazemos aí a bancada estadual, federal, para estar nos ajudando. Muito recurso chegando em Rolim de Moura e em breve a gente vai dar uma cara nova para a nossa cidade. Para poder atrair a geração de emprego e renda, para poder dar emprego para aquele que está na ponta, desempregado, precisando colocar dinheiro no bolso e fortalecer o centro comercial da nossa cidade.